Te amo Deus, sua graça nunca falha, todos os dias eu estou em suas mãos, desde quando me levanto, até o meu deitar eu cantarei, eu cantarei a bondade de ter, levante essa mão linda de unha feita e diga, és fiel em todo o tempo, vamos, és fiel em todo o tempo, diga, em todo o tempo tu és, em todo o tempo tu és tão em todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de ter, diga tua doce voz, tua doce voz, que me guie em meio ao fogo, vamos lá goiá, que me guie em meio ao fogo, na escuridão, na escuridão, sua presença me confunde, levante as suas mãos e diga, eu sei que és, eu sei que és meu pai, então meu amigo és, eu vivo da bondade, pelo amor de Deus, na corinha, joga essa mão linda de ter, diga, és fiel, és fiel em todo o tempo, diga, em todo o tempo tu és, vamos oh, 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 oh Em todo o tempo tu és tão Com todo o fôlego que tem dor Eu cantarei Vá, vás, na bondade Então joga a noite, mas tua bondade me seguirá Vamos lá, minha dica Tua bondade me seguirá Tua bondade me seguirá Diga eu, eu me rendo a ti De todo o meu ser Entrego todo a ti Tua bondade me seguirá Tua bondade, tua bondade Tua bondade me seguirá Tua bondade me seguirá Levante as mãos e diga eu me rendo a ti Eu me rendo a ti Entrego tudo a ti Tua bondade me seguirá Só você levante as mãos e diga és fiel em todo o tempo Vamos, cante És fiel em todo o tempo Diga em todo o tempo tu és Eu cantarei Só um monte de paz Levante as suas mãos aí, meu irmão e celebra o nome de Jesus por isso Vamos, vamos Vamos, vamos Legenda Adriana Zanotto